Música 29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba O zero quilômetro mais barato do Brasil Música Salve aí rapaziada, Bocão de FM 001 ensina em mais um vídeo Um vídeozinho pro canal Rapaziada, hoje a gente veio Serra do Salete fazer um eventozinho aí Caetinha lá, ó Tamo com o ômegazinho aí pra brincar aqui mais a galera do Chevette, galera de Patos de Minas Falou pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal Se inscreve agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é muito importante pra nós Falou pessoal, isso aí, vou dar sequência no vídeo pra vocês aí Olá galera, estou aqui no canal do Henrique Bocão Marcos Tudo errado Eu invadi o canal do Henrique Bocão Marcos Estou no carro do Eu Clone Espera aí Aumenta o seu ainda Não aumenta não Não vai dar não Acabou a bateria, seu menino Ô Ian, pega o cabo lá pra nós Tá lá perto dessa aveira lá, ó O cabo de enxergo Certo Estou aqui mais um dia Quinta parte mineira do queijo Serra do Salitre e Acite Vai, mãe Vai, mãe Mãe gurdinho Ô, você está fraco e pula mais, ô Aí, ó, os meninos se jogando Ah, tô O Johnny vai enxertar aí Foi pegar É, ué, foi pegar o quê, doidão? Os trens Perigiosíssimo isso aqui, ó Esse bebê não dirija Um estouro de pneu, meu, véi Esse é Eita, desgrama Você foi desse banco, véi Jogadão Eu estou pensando nesse daqui Mas vai dar certo, não? Tô pensando nesse daqui Mas vai dar certo, não? É, amiga Não vai dar não Que não vai dar? Vai Preparo físico Olha, olha, olha Olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Ei, amigo Faz uma chupeta aí no meu carro aí, doido Não, o chofer está aqui Não, mãe Chama o chofer É igual o carro japonês? É, mãe Cala ou não tem, tio, chofer Bota ali Não entendi esse final Bota na seta do seu pai Que dá a liga, viado Olha a carga que ele tem Cadê ele? Olha lá Ele tem caixa Para a bateriazinha dele Nossa, eu não estou bom hoje, cara Eu vou fazer o quê? Gordei todo o estremulo Olha o Bottas Tamanho de unha também, tá doido? Não, de satura Ixi Ai, que dó Hum, que fofozinho Saque aí, doidão Sai igual que esse carro japonês ou o velho? Direito do lado direito Robótus Robótus Opa Vai lá, Robótus Vai lá, Robótus Vai lá, Robótus Eu vou fazer disso Vai lá, Robótus Eita Fata Eita Pode ir Eita Eita O que que é bom? Fizou bom, fizou bom Gostei disso Bota mais um na caixa Volta lá, vamos regular Mais um no tapinha, vai dar certo Volta meu pivete dois Volta de magia Que nem o Bahia É uai, tem barulho Essa rocha Olha, desse jeito Eu não duquei Voltou, vou me mexer Agora eu vou ali, vou ver o mais caro aqui Não tem óleo de freio não? É uai, onde é que você vai? Lê lá as regras do rolê Lê lá Eu parei naquela volta que eu comecei Olha que bacana Vai pra botar, sem massagem, tá bom? Lê lá as regras do rolê Lê lá as regras do rolê Vem cá, vem, 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 ah, que que é isso, sou, eu acho que é massa. Olha que marco na doida, olha que carro doido, bonito, olha que carro doido, vem cá, sou, vem cá, vai, 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 tá indo, meu Deus do céu, é, tomada, olha que rapaziada aí, ó, jogando, tem linha do GFM, o cara, eu não sei de quem quer, que ele é do Chuck Norris Ladão de chava, com certeza galera, essa chava aqui não é dele, olha o chavetão aí, ó, aí, jogando o pivete, arranhando o TED aí, ó, 4.1, tá ali, coração, pivete aí, ó, é, ué, Onde vocês vão? Vou dar um rolê, se jogar? Massinha, olha o bola hoje, esse aí é o jumps, ó, olha lá, olha lá, vê vê o serveto do jumps? Esse aí, ó, olha aí, vê aí, ó, 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 o preto, o cara, o preto é o gatinho, aí você não tem nada, tá vendo que a minha tem, Vai! Show, hein! Olha o chiquinho aí, ó, aí ó, sua menininha vai ver você aí, ó, tá vendo, né? Ó a turmada ali, ó, tá? Ué, só eu não ia ver quanta pessoa vai querer, mas não ia ver que não ia pedir, não ia pedir, não ia pedir, entendeu? Olha aí, ó, ó, água, água ali, ó, pega a garrafa, pega lá, Vambora se jogar, a garrafa da equipe vai me completar o tanque, carro do jefinho, Meio cânula de passo, ó, o nome do chá e do juninho, ó o Gustavinho tá lá dentro, ó, ei, bota, se bota, Arthur, se joga! Olha lá, fordinha, sem emblema agora. Vou colar com você, com você, é sucesso. Qual que é a prática aí que você faz aí pra fazer o levantamento desse galão? É muita experiência, muitos anos de treinamento. Certo. E lá na, o quê? Já tem suspensões, envolvido com galão, tanta beleza. Vamos dar o cesto. O apoio moral é tudo, velho. Melhor do que nada. O apoio moral é tudo na vida, velho. Só vim botar lá na forradinha, né? Vamos, mãe. Ó, ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí é prontoso. Bora, filho. Um carro doido. Se você for mais eu, você vai no guidom? Não bota. Pode ser? Pode ser. Pois tá certo. Você deixou seu carro aonde? Não sei. Meu? É. Não, mas que lugar? Essa casa? Foi. Então beleza, vou te levar aí você vai botando. Pega o que, amigo? Vou lá agora, pega lá o galão, Alan. Ó, ia. Ó, bota. Esse é o conceito. Quer dar um rolé com você, cara? Bora, tem banco não, mas pode. Então vamos, mãe. Ué, você tirou o banco? Então vamos. Então vamos. Dá pra me sentar ali? Não. Qualquer paixão me diverte. Ei. E é sem banco mesmo que nós vai, doido. E agora? Quem poderá nos defender? Pode botar, Bottas. Vai dar tipo aí mesmo, viado? Hã? Você acha que é perigoso? Tchau. 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 Obrigado.